Tuna Josefa, mãe de Paulinha Abelha, segue desolada após o falecimento da filha, ter sido vítima de problemas renais, hepáticos e neurológicos. No velório, Josefa precisou ser dopada após passar mal e não aguentar ficar no local. Em casa, ela publicou na internet o último registro que recebeu da sua filha Paulinha no hospital, ainda lúcida, acordada, mas bem abatida e tomando medicação na veia. Na foto postada, ela disse, a última vez que falei com você, minha filha, agora é saudade. André Abelha e Carla Abelha, filhas que amo, disse Josefa às filhas que ficaram aqui. Cada registro novo, nos últimos momentos da nossa cantora, nos dá mais saudade ainda dela, né gente? Agora mudando de assunto, Ana Gouveia abriu o coração e falou sobre as críticas que recebeu de pessoas que acharam que ela não tinha ido ao velório. Ela foi sim e detalhou como foi. Além disso, respondeu perguntas de fãs que querem saber se ela retornará à boa da calcinha preta. Então aí, qual foi a pergunta que mais fizeram a mim? Mas eu vou responder essa daqui. Porque essa pessoa me perguntou o que muita gente pensa, mas às vezes não pergunta porque julga. E a internet, o que mais tem hoje são julgadores. Eu fui, eu fui, eu fui. Só não estava nos holofortes, só não estava na frente das câmeras. Cada um tem uma forma, gente, de sentir as coisas, de demonstrar a semana em contato com todo mundo, orando, jejuando, clamando pela total recuperação dela. Até a última hora, até o último momento, eu estava torcendo e crendo na total recuperação dela. E eu falava, eu só vou em Aracaju para ver Paula e conversar com ela. Isso vai ser só um susto. Em nenhum momento, em nenhum momento, passa pela minha cabeça, não, não vai dar certo. Então, eu passei uma semana tensa. Mas, crendo e dizendo a Deus, Deus, o que o Senhor fizer vai ser o melhor. E o que o Senhor fizer, eu aceito. Só que uma coisa, gente, é a gente pensar, e outra coisa é a realidade. Quando eu recebi a notícia aqui, nossa, saí no mesmo dia, meia-noite, sozinha. Meu marido não pôde ir, fui sozinha para Aracaju. E assim que eu desembarquei em Aracaju, fui direto para um velório, antes de ir para o Constância, porque era só para os familiares e amigos íntimos. E outra coisa, gente, é o que a gente pensa. E outra coisa é o que é realmente na realidade. Eu estava pensando a semana toda, não, eu estou forte, Deus quiser sim, está tudo certo. A minha reação, também não esperava pela minha reação, confesso. Quando eu cheguei e que vi Paula no caixão, eu desabei. Foi um choque muito grande para mim, não imaginava que eu ia ficar daquela forma. Ainda que eu creio nesse Deus que fez o melhor para ela, cheguei na frente do caixão e abraçando todo mundo. E assim, passei muito mal. E, na verdade, eu fui também para o Constância depois, mas eu fui para abraçar os meus amigos, dar um abraço neles. Mas não conseguia levantar da cadeira, eu não conseguia. E, como eu já tinha visto, muita gente me julgou, até os que estavam lá. Imagino de quem não me falavam. Os que estavam lá falavam assim, vai lá ver ela. E eu não tinha nem força para dizer, eu já vi, já me despedi, eu quero dar um abraço. Às vezes eu só falava assim, chame Bel, eu quero ver Bel, eu quero dar um abraço em Bel, cadê Daniel, cadê Silvânia? Eu só falava assim. E me deram remédio, muito remédio. Eu estava muito mal. Teve uma hora que as pessoas falavam comigo, eu estava aérea, assim. Eu não consigo me lembrar de muita coisa. Daniel o tempo todo me chamando lá na frente, o pessoal me chamando lá para frente para fazer homenagem, para cantar. E a única coisa, gente, que ficou assim no meu coração foi, porque eu não estava bem para ir. Mas é reação do corpo, a gente não decide isso. Foi a minha reação, foi essa, assim. Eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia, só chorava. Os bombeiros vieram, feriram minha pressão. Fiquei dessa forma. E aí, na diária, meus filhos que estavam comigo, dizendo, mãe, você vai embora, você não vai bem, você não está bem. Vamos para casa, você não está bem. E eu não consegui mais. A Bel, eu abracei, a gente chorou muito. Com Daniel, com Roberta. Todo mundo estava lá, né? Com Berne. Nessa hora, a Silvânia não estava lá ainda. Eu tentei ainda ficar esperando ela para abraçar todo. Eu falava, cadê Silvânia? E todo mundo falava, calma, né? Ela também está dopada, ela também não está bem. Aí eu fiquei agoniada, porque ela não está bem, ela não está bem. Eu queria ver ela e não tinha força. Um cego não ajuda o outro, né? E aí eu mandava mensagem para todo mundo, ó, cadê Silvânia? Eu quero falar com ela. E ela também estava muito mal. E eu não consegui falar com ela. E aí, gente, sabe qual a tristeza é tudo isso? Você vê, né? Eu estava lá. Mas porque as pessoas, porque eu não postei, porque as pessoas não viram aqui, isso não aconteceu. Isso é internet. Seus sentimentos, internet vai falar sobre o seu caráter. Internet vai falar sobre a sua personalidade. Internet vai falar sobre tudo, de um ponto de vista, julgando. Então, eu fiz essas histórias sem nem colocar a caixinha, só para explicar, porque eu sei que uma hora isso ia... Agora, vamos para outra pergunta que me fizeram, foi a pergunta que mais me fizeram, que foi sobre... Se você volta para a calça preta, você voltaria, você estaria... Volta para a calça preta, volta para a calça preta, volta para a calça preta. Vou falar agora sobre isso. Eu realmente acho que não é hora de ninguém pensar nisso. Eu amo. É o que eu acho. Não é momento. Inclusive, antes de Paulinha ir embora, me mandaram muitas coisas. Antes, ela estava no hospital ainda. As pessoas já estavam matando ela e perguntando quem iria para a calça preta substituir. Número um, na minha opinião, para mim, e na opinião de muita gente, Paulinha é insubstituível. A gente fala assim, não existe ninguém substituível. Na calcinha preta, Paulinha abelha é insubstituível. Ponto. Nunca. Ainda vai nascer essa pessoa que vai ter o carisma, a humildade, tantas coisas que a gente sabe, os atributos dela, e que fizeram ela a estrela que ela é no calcinha preta. Então, assim, até para alguém entrar na banda e cantar reverência é um respeito muito grande a Paula. Dois. Se vocês amam mesmo, Paula, não fiquem pensando em quem vai entrar e deixar de entrar. Existem pessoas que tomam conta hoje da banda, inteligente, profissionalmente falando, grandes profissionais. E tenho certeza que se o Vânia precisar de uma parceira, não se preocupe, gente, que vai ser feito o melhor para a banda. Não importa se seja eu, se seja a Maria, a Joana, quem for entrar na calcinha preta vai entrar para somar. Vai entrar para ajudar. Minha opinião, isso não é para ninguém estar pensando agora. Não é momento. É momento. Sabe? Quem está lá, esse trio, sabe perfeitamente o que está fazendo. E vai levar sempre o nome de Paulinha no coração e a banda, como eu falei, ela é insubstituível. Então, não é algo que teve... Se houver necessidade, que amigo iria dar as costas para outro amigo? Porque vocês vêm como fãs. Eu vejo como uma pessoa de dentro, que conheço pessoas, eu vejo como pessoas. E eu, como pessoa, nunca seria capaz de dar as costas aos meus amigos. Nunca. Nunca. Porque eu não sou de mimimi. Às vezes as pessoas confundem muito isso e falam, ah, não é muito assim. Porque eu não sou de estar biscoitando nem de mimimi. Eu falo o que eu gosto, que eu acho que quando eu amo, eu amo. Quando eu não amo, eu não amo. E acabou. E é natural para mim. Então, saindo da força para os que estão e deixar esse papo para outra hora, para outro momento. Eu já coloquei logo, expus logo o meu pensamento aqui para vocês saberem logo como eu penso. O que eu penso com relação a isso. Porque para mim está sendo um dia após o outro. Imagine para os que estão lá. Coloque-se no lugar deles. Clevinho. E para mim está sendo difícil, imagine para eles, né? Então, a minha banda como Paulinha, amor, diz, só aceito o que vier. Porque o que vier vai ser melhor para todo mundo. Se preocupe não. Você não precisa acreditar em mim. Como eu não estou aqui para me justificar para ninguém, muito menos para você. Agora eu acho uma perda de tempo você seguir uma pessoa que você não confia e não acredita. Tem um botãozinho. Para de seguir.